Música Só mudando um pouco de assunto, agora vindo para a atividade legislativa, essa semana o Bruno Cunha Lima da bancada de oposição falou que esse ano a oposição vai ter muito o que falar e criticar do governo Ricardo Coutinho. O senhor tem esse tipo de ação e de declaração do deputado? Pelo contrário, a oposição tem o direito de fazer o que eles acharem que deve. Da mesma forma como eu tenho o direito de dizer que nós temos muito o que enaltecer do nosso governo. Então esse embate é natural, com uma diferença muito grande. Eles torcem por quanto pior melhor e eu torço por estabilidade econômica do país e equilíbrio financeiro e dias melhores para os paraibanos. A diferença é essa da oposição. Aliás, é prática do partido dele. Se o senhor observar todas as declarações do PSDB nacional, é torcer por impeachment, por desequilíbrio financeiro, por volta à inflação. Eu não sei a quem interessa isso. O povo brasileiro não é, nem muito menos a gente. Então, eu não tenho esse tipo de debate aí e nós não temos nenhuma dificuldade de enfrentar não na Assembleia. Eles criticam muito com relação como o Ricardo está gerindo essa parte da economia no município. Eles dizem, inclusive, que o governador é o que mais está deixando o Estado endividado, pelo menos das últimas gestões. O senhor tem como rebater esse tipo de declaração dele? Claro. Primeiro, ele precisa estudar. Pergunta ao deputado se ele sabe quanto é a capacidade de endividamento do Estado. Se ele souber quanto o governo compromete com a dívida, aí eu posso ir debater. Agora, trabalhar em número fictício, sem a realidade, a nossa realidade é que o Estado da Paraíba é um dos mais equilibrados com capacidade de endividamento, porque o governador fez o dever de casa ao longo do seu primeiro mandato, permitindo com que, por exemplo, não precise parcelar. O governo dele, no passado, era empréstimo para os funcionários receberem os seus próprios salários. Estados importantes aí do país parcelando em seis vezes, dez terceiros. E a Paraíba está pagando em dia os seus servidores dentro do mês de trabalhado. Essa é a realidade. O senhor acredita que a base pode ganhar futuramente uma nova adesão? Por exemplo, o Friano Anastácio já declarou que saiu da oposição e agora está independente. Não tenho dúvida que nós estamos trabalhando para consolidar ainda mais a nossa maioria e isso aí vai acontecer naturalmente. Já, já vocês terão notícias. Então, cabe a nós agora, com essa janela, alguns insatisfeitos com outros partidos, que tomem a posição e nós receberemos de braços abertos para consolidar cada vez mais a política do nosso governo.